e então vamos analisar esse YouTube o canal de hoje é o canal nós faria pessoal só avisando que toda análise que fazemos aqui no canal é sugestão de nossos inscritos então deixa isso aqui nos comentários e se você gosta desse canal já deixa o teu like compartilha esse vídeo com mais pessoas e se inscreve aqui na nossa comunidade e não se esqueça de ativar o sino de notificações para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo pessoal como sempre preciso passar aqui três informações para vocês Beleza então vamos aqui na aba vídeo e a primeira informação que eu vou passar para você é saber né qual o vídeo mais antigo do canal o vídeo mais antigo do canal esse canal foi postado aí há sete anos atrás e alcançou a marca de 221 mil visualizações agora nós precisamos saber qual o vídeo mais popular o vídeo mais popular desse canal foi postado há quatro meses pessoal e chegou na marca de 21 milhão de views é muita coisa tá pessoal eu percebi que esse canal ele grava muitos vídeos aí né shots tá então tem muito views mesmo agora nós precisamos saber qual o vídeo mais recente o vídeo mais recente do canal foi postado há 23 horas atrás e já tá com 94 mil visualizações sabendo todas as informações vamos aqui no nosso site de análise aqui no nosso site de análise eu preciso passar algumas informações para você primeira informação que esse canal já tem 281 vídeo postado e hoje ele se encontra aí ó com 694 mil inscritos essa conta foi criada em 2013 e nos últimos 30 dias ela conseguiu 95 mil novos inscritos teve uma queda de 16 por cento já as suas visualizações e chegaram quase na marca de 60 milhões de views é muita coisa pessoal e lembrando né que deu uma queda aqui de três por cento mas o que interessa para nós são esses números aqui ó esse aqui são seus ganhos mensais esse aqui de baixo são seus ganhos anuais pessoal eu preciso passar essa informação para você beleza para você que não sabe o youtube ele permite que alguns criadores têm acesso a sua api essa api ele consegue ter acesso às visualizações de qualquer canal da plataforma beleza então essas visualizações aqui elas são reais sim elas são reais já esses faturamento aqui pessoal ele não é real como assim ele não é real exatamente você quem não sabe hoje em dia o youtube ele vai analisar a receita de qualquer canal através do cpm beleza só que o youtube ele não disponibiliza o cpm dos criadores de conteúdo então o que é que esse site aqui que a gente utiliza faz ele usa o seu próprio cpm se você vim aqui nesse site passa aqui a seta do botão do mouse e vai aparecer aí para vocês o cpm tá do social blade é em torno de 0 25 né dólares ou até mesmo a 4 dólares então é uma simulação que ele faz então o que pode acontecer pessoal esse valor que você está vendo aqui ele pode ser muito maior ou muito menor beleza mas só que a visualização aqui ela é real tá o youtube ele libera api ea pessoa tem acesso a esse volume de visualizações mesmo só para tirar essa informação essa dúvida de vocês então vamos fazer aqui a simulação como eu falei a gente não tem como saber o valor exato de ganho mesmo mas vamos fazer aqui uma simulação baseada no cpm do social blade vou pegar aqui a minha calculadora e vamos fazer aqui a simulação pessoal é mensal primeiro vamos aqui saber a a cotação do dólar de hoje hoje o dólar tá custando né um dólar tá custando aí ó 4 e 94 voltando aqui no site de análise vamos fazer a simulação aqui pegando o menor valor de ganho mensal que foi 14 mil né 14 mil e 600 dólares beleza vezes quatro reais e 94 centavos que vai dar um total de 72 mil reais né pessoal é muita grana como eu tô falando para vocês é muita grana sim porque porque o canal ele tá batendo aí quase 60 milhões de views é muita coisa tão estranha mesmo a gente não tá acostumado ver muito dinheiro assim então estranha vamos era tudo aqui vamos fazer a simulação pessoal lembrando que nós estamos pegando no menor valor vou pegar aqui a simulação de faturamento anual eu vou colocar aqui ó 175 mil dólares tá pessoa ficar redondo para a gente não se confundir deixar redondinho tem ali mais uns 300 mas nós não vamos colocar eu colocar vezes tá a cotação do dólar de hoje que é 494 que vai dar um total pessoal aproximado de 864 mil reais isso aqui seria um faturamento anual do canal então é muita grana assim como eu falei para vocês é apenas uma simulação não tem como a gente saber se esses valores são reais tá só mesmo para a gente tirar ali aquela dúvida tem aquela é aquela curiosidade de saber mais ou menos quanto aquele nosso youtube favorito está faturando